Fala meus irmãos baixistas, tudo bem com vocês? Se você tá chegando agora aqui no canal e não me conhece, sou o Guto de Souza e se você já nos acompanha, já faz parte da nossa comunidade que tá sempre em constante crescimento, eu só tenho que te agradecer. E ó, hoje eu quero dar uma dica sobre uma coisa que bastante gente me pede e que é uma dificuldade, na verdade, de muitos baixistas, muitos músicos em geral mas especificamente aqui dos baixistas, que é como fazer uma planilha de estudos como fazer uma planilha de estudos, como ter uma rotina de estudos, né? Então, eu quero te dar uma dica de como montar essa planilha só que antes disso, cara, você precisa entender uma coisa que eu falo assim com muito temor eu falo olhando aqui pra tela, olhando pra tela, porque isso serve primeiro pra mim então eu tô me vendo aqui nessa palavra, eu não tô me colocando acima de você e nem me dizendo que eu sou superior a você, de forma alguma eu quero só compartilhar algo que tá no meu coração, mas que eu preciso viver tanto quanto você diariamente, isso que eu vou te falar, que é o seguinte é um conceito, uma ideia que eu tive, depois de fazer um devocional eu tive esse entendimento em um momento desse e eu quero ler pra você o versículo que tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 isso aqui tem totalmente a ver com a nossa planilha de estudos, tá? então, fique ligado aí, ó ah, só um porém que eu queria te falar essa versão que eu vou ler aqui pra você, ela é a NIV, que é a NVI só que em inglês, né? o versículo em inglês diz assim, eu vou traduzir depois essa palavra aqui, que na verdade, na versão em português, ela não tem ela só se encontra em inglês, essa palavra aqui e o versículo, em português, ele quer dizer assim porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder e poder, amor e disciplina então, o Espírito que Deus deu pra gente não nos torna tímidos mas ele nos dá poder nos dá amor e self-discipline esse self-discipline, que é o ponto-chave onde eu queria te falar eu posso te ajudar aqui a montar uma planilha de estudo, que é o que eu vou fazer mas, se você não entender o contexto desse versículo aqui, e essa palavra, não vai adiantar nada porque self-discipline tem a ver com você se autodisciplinar e você ter uma constância naquilo que você faz então, o que eu quero te aconselhar a fazer eu vou te falar como montar a planilha mas, se você não se dedicar todos os dias não vai adiantar nada não vai levar você a lugar nenhum porque o combustível que nos faz melhorar no instrumento em qualquer coisa que a gente faz, é a constância se você fizer um dia de exercício seja no baixo, seja exercício físico ou qualquer outra coisa e deixar outro pra trás aquele dia que você praticou vai servir como experiência mas ele não vai servir parte desse trajeto que você tá trilhando pra melhorar no teu instrumento ou qualquer outra coisa que você faça beleza? então, é importante ter autodisciplina você tem que fazer isso todo dia tem que separar o momento do dia pra fazer se o objetivo é melhorar e fazer o melhor no teu instrumento, tá? e, falando da planilha eu quero te dar uma dica simples pra você fazer que é uma coisa que eu aplico pra mim que eu auxilio os alunos da escola ministerial a fazerem também que é o seguinte estipule no teu dia a quantidade de tempo que você pode dispor pra estudar contrabaixo então, por exemplo eu vou pegar um exemplo simples aqui se você tiver uma hora pra estudar contrabaixo o que eu vou aconselhar você a fazer? divida essa uma hora em técnicas repertório e estudo de harmonia então, mais uma vez vamos supor que você tenha uma hora você divide entre técnicas entre repertório repertório e groove e a parte de harmonia vou sintetizar um pouco melhor parte de técnica o que eu aconselho você a fazer dentro desse tempo que você dispôs estudar psicato estudar a digitação em cima do metrônomo estudar slap outras técnicas como ghost note o slap palma e mute que são técnicas então, estudar aquilo que faz parte da tua música na parte das técnicas na parte de repertório são músicas que você tem que tirar pra tocar na igreja são músicas que você gosta de estudar pra poder fortalecer algum ponto técnico da sua música e a parte de harmonia tem a ver com escalas tem a ver com modos gregos tem a ver com campo harmônico tem a ver com as escalas todas que a gente precisa e deve estudar pra nos tornar um baixista ainda melhor dentro da nossa igreja ou qualquer outro lugar que você atue então essa divisão ela é muito importante fazer só que mais importante do que a divisão é você fazer a constância então no dia ali na segunda-feira você vai começar lá fazer teu cronograma no segundo dia também no terceiro dia também e assim gradativamente todos os dias você vai pagando preço pra poder ter a tua autodisciplina tá e outra coisa que eu quero falar aqui é que quanto mais assuntos você estudar melhor vai ser o teu cronograma porque mais assuntos você vai ter pra acrescentar é um exemplo simples vamos dizer que você só um exemplo simples tá só saiba três assuntos não tô dizendo que é o seu caso mas vamos dizer que você só estudou ali as escalas maiores o psicato e sabe tocar duas músicas por exemplo quanto mais músicas você souber mais você vai poder abranger esse teu cronograma de estudos do contrário você vai ficar sempre naquela mesma ou então não vai ter muito assunto pra colocar no teu cronograma então essa é uma outra dica que eu quero te dar que é buscar conhecimento buscar coisa nova pra você ir se renovando e pra você ir colocando no teu cronograma tá então são dicas simples aqui mas o fundamento é o da autodisciplina que eu li ali no versículo bíblico a bíblia é fantástica ela nos mostra assuntos de diversos segmentos e de aplicação na nossa vida então espero que essa dica aqui tenha sido válida pra você qualquer dúvida deixe nos comentários sempre que eu tô aqui à disposição pra ajudar um abraço e até mais